Pois é, então agora a gente vai ver exatamente isso. Produtores de leite fizeram protestos contra a importação e a concorrência desleal de países como Argentina e Uruguai. Nesta quinta-feira, então, os integrantes do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, incluindo os dois ministros, realizaram uma reunião interministerial para discutir a crise. Em entrevista ao Canal AgroMais, o ministro Paulo Teixeira informou que o governo deve anunciar já nas próximas semanas uma medida para a repactuação das dívidas dos pecuaristas. Já Carlos Fávaro destacou que algumas medidas já foram tomadas pelo governo no sentido de amenizar essa situação. Vamos ver. O governo, desde o ano passado, já tomou diversas medidas para minimizar os impactos dessa importação de leite. É importante dizer que todos os pleitos feitos, tanto pelo CNA e pelo OCB, e por frente parlamentar, foram atendidos pelo governo. Talvez os resultados não atingiram a velocidade necessária. Estamos abertos a novas medidas para serem estudadas e implementadas. Mas é importante também que a iniciativa privada se manifeste, dê o caminho para que o governo, e parece que está sendo tomado algumas medidas a nível de Confederação Nacional de Agricultura, que vai dar oportunidade para o governo, então, avançar nas tratativas e superar esse desafio de excedentes de oferta de leite em pó importados no Brasil. Não somos contra a importação, mas precisamos ter limites para não ser predatórios sobre os nossos produtores de leite. Eu estive na CNA ontem e a CNA me confirmou que está protocolando uma medida anti-dumping. E assim que protocolar, então, vai ter um efeito, porque o governo não pode fazê-lo como iniciativa própria. O governo não tem essa atribuição legal. Quem pode entrar com medida anti-dumping é o setor privado. E ontem a CNA me confirmou que vai entrar com a medida anti-dumping. O governo não pode, pela legislação, inclusive pelos acordos do Mercosul, a medida anti-dumping tem que ser proposta pelo setor privado. Não é o Estado que propõe, ele não tem essa competência legal, só o privado. E os privados brasileiros não quiseram ingressar com essa ação anteriormente, mas decidiram agora que vão ingressar. E a CNA ontem anunciou que na semana que vem deve protocolar uma petição pedindo a investigação de comércio desleal nessa área do leite. E também nós temos, para as próximas semanas, um anúncio do presidente Lula que está na direção de repactuação da dívida dos produtores de leite. O presidente Lula que vai anunciá-la, vai ter um voto que será enviado ao CMN e que vai indicar em que termos, em que condições serão feitas a repactuação dos produtores de leite das suas dívidas.